Fala, fala meu aluno e minha aluna! Tema revisão de conteúdo? Então bora lá! Durante a caminhada dos estudos aí pra aprovação PF, PRF, Civil do Pernambuco, Civil do Paraná, Agente Penitenciário de Pernambuco, eu tinha o costume de fazer a revisão durante o final de semana, no sábado, tá? Reuni ali as disciplinas que eu tinha mais dificuldade e fazia uma leitura do resumo daquela semana. Show! Resolvia questões logo em seguida do conteúdo revisado. Nas disciplinas que eu tinha uma maior facilidade, era a resolução de questões aí, 15 a 20 questões do assunto estudado naquela semana. Por que 15 a 20 questões? São muitas disciplinas, tá? E eu focava em questões comentadas. Por quê? Porque é uma teoria baseada numa questão. Tamo junto então? Já fica ligado, compartilha com seus amigos e leia a descrição do vídeo pra ficar por dentro.